MÚSICA Mas ainda não perderam em casa. Luan Lúcio tocou pra trás quem aparece! GOOOOOOOL! Vai construindo toda a jogada. Léo Fernandes esticou pelo lado direito. Olha quem chega pelo meio! GOOOOOOOL! Bate a marcação do Felipe Gabriel, levou no fundo, cruzou pro Andrei! GOOOOOOOL! 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 Boca marcação do novo iguaçu! Ali vai ver a tercera fase da copa do Brasil, arrumada de bola pro Brasil! Insiste Peu, tentou a caneta Ele acabou perdendo Andrei Tem bola Dominou Carrinhos Andrei Boa, bola para o Samuel Pintou, voltou para o Andrei De frente, rolou para o Samuel Pintou mais um, bateu, olha o gol Vai sair o número 6 Na equipe do Nova Iguaçu É sentido então, né Andrei, que bolão do Andrei Pintou o gol do Nova Gol O resultado retrata a superioridade Bola aberta aqui na canhota Para o Andrei, ele domina, trava essa bola Está pela esquerda agora o Andrei, ele contra o Everton Ele cortou, bateu, na trave Nova Iguaçu no meio do caminho Tenta acelerar, bola pela esquerda Com o Andrei, são 3 contra 2 Ele bateu para o gol Para fora A Suma começa Marcação um pouco mais atrás Que impressiona mesmo É o centroavante, Thiago Marques E agora o contra-ataque é do Nova Iguaçu Chega nela o Andrei Tem o Samuel entrando por dentro Tem o Dedé aberto pelo lado direito Bola na direção do Dedé Chegou batendo de frio Jogo, mirada boa aqui para o Andrei Estufa o peito, mata, bota no terreno Sai para o jogo A equipe do Nova Iguaçu Ele tenta atabiar a bola A bola para o Andrei De novo, Leonardo Não tem... Passou legal Carlos Miranda soltou atrás Para o Andrei, deixou passar É pênalti O Danilo, ele ajoelhou no campo e agradeceu Tinha o Ica no jogo, pega a esquerda De novo para o Andrei A condição legal Levantamento na segunda-trata Entrou no intervalo Bola de entrada, o cruzamento Entrada da área, Luan Lúcio de primeiro Passou a trabalha Muito bem passada Erro de passe, Andrei escapou Tá bem, não tem nada de mais Faz a fila, vem Andrei Foi puxado, opa O cruzamento para o Henrique desviou Caio perdeu o contato com a bola Bom giro, bom giro para escapar Boa, passei o corte, rebate e vem para o gol Da travessão Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti